Música Olha o chupaço do Kleber! Que golaço! Goal! Goal Corinthians! Goal Corinthians! Kleber! Que toque! Que tabela! Invadiu o batal! Goal! 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 Goal do Corinthians! Kleber! Ricardinho, tocou no meio pro Everton, legalíssima posição do Everton, chegou e encarou, tira o goleiro, voltou, goooooool! Kleber! É o segundo do Corinthians! Primeiro o Everton, o goleiro tirou! Ela sobrou pro pé direito do Kleber! E aí ele emendou! Chegou o Vidal, é bom toque pro Gil, limpou o lance e pintou! Goal! 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 Mãe! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto